Na segunda-feira foram realizadas as últimas atualizações no site, já programadas desde dezembro, para que todos os serviços programados pudessem estar disponíveis no portal. Pela página da Secretaria de Estado da Fazenda, o contribuinte terá acesso a diversos serviços do IPVA, pedidos de isenção imunidade, parcelamento, emissão de guia de pagamento, regularização de débitos e revisão do valor venal. Ainda será possível receber atendimentos pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão. Para veículos adquiridos em anos anteriores a 2022, a cobrança se inicia em janeiro e a alíquota é de 3,5% ou 1% do valor do veículo, podendo ser quitado à vista com bonificação de 3% ou em até 5 parcelas. Placas 1 e 2, 17 de janeiro, 3 e 4, 18, 5 e 6, 19, 7 e 8, 20, 9 e 0, 21. O Estado destina 50% do valor arrecadado com o IPVA para o município de emplacamento do veículo. Sua arrecadação é utilizada para custear os investimentos públicos, como educação, saúde, segurança e transporte.